Mulecada, agora sim, balendo, queria testar o microfone, pô, molecada sagate na área, reviewzinho aqui de começo de semana, eu tô gravando esse vídeo no começo de semana, nem sei quando eu vou soltar, mas enfim, é um vídeo talvez póstumo, porque como eu disse nos outros vídeos de Power Rangers que eu fiz no canal, eu comprei essas figuras na pré há muito, muito tempo, demoraram tanto para chegar que a coisa é dinâmica, aqui em casa a coisa não para, eu troquei expositor de lugar, vocês já estão cansados de saber, eu tinha um expositor gigante, veio aqui para a sala, o espaço diminuiu quase pela metade, então eu optei por algumas coleções ficarem, outras irem embora, e os Power Rangers foi uma que a princípio eu tenho mandado embora as figuras da coleção, principalmente por conta de espaço, eu fui vendo assim, fui pesando, né, Motu ou isso? Pô, Motu, tchau, tá aqui, é o que eu gosto, Power Rangers ou Thundercats? Thundercats, então o Power Rangers foi embora, e aí faltava fazer o review do Goldar, né, então o póstumo é pelo seguinte, pode ser que ele vá embora, mas quando eu tirei ele da caixa, era o personagem que eu achava mais foda lá, primeiro, né, principalmente o visual dele, e principalmente que eu gosto muito de macaco, do bicho macaco, eu gosto demais, acho bacana pra caralho, já pensei em estar tomando um chimpanzé no braço, loucura minha, mas eu adoro macaco, porra, e ele é um macacão com asa, cara, então ficou bacana, tá, e... então chegou pra mim, ainda não sei de verdade o que será dessa figura, eu já até tirei ele da caixa, porque eu fiquei curioso pra ver até que chegasse o review, mas por conta disso, a princípio, não rasgarei essa caixa, tá, vocês viram que eu já rasguei a do... do... Dragonzord aqui no canal, rasguei, porque esse era ficar, depois eu vendi sem caixa, mas foi embora, a princípio eu não rasgarei, se eu resolver ficar, eu volto aqui só pra rasgar essa caixa aqui pra vocês, eu prometo, tá, então vamos lá, vamos, sem enrolação, né, como é de praxa aqui do canal, a caixa, tá bacana, tá bem bonita, né, aqui tem o... Goldar em dourado, né, ele representado ali numa gravura, lateral não tem nada, atrás, Mighty Murph em Power Rangers, tá bacana, né, e é da linha Ultimates aí, né, da Super 7, lembrando que esse aqui é a versão Super 7, né, não é a rasgo, e aqui é uma luva, né, e ela sai, ó, e aí, você vê realmente a caixa e o blister, então aqui, estão os acessórios dele, né, viria a figura aqui, lateral, não tem nada, só o raio ali dos Rangers, e atrás, uma breve biografia, né, pra quem quiser, ó, pausa o vídeo aí, é só traduzir o bagulho, né, mas no geral tá falando, ó, Goldar é o general da Rita Repulsa, uma arma muito poderosa, dos mutantes de espaço, dos aliens, alienígenas, dos alienígenas do espaço, ele tenta atacar a Terra, depois de 10 mil anos que a Rita ficou aprisionada, que ela voltou, tá, 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 está contando um pouquinho da história do Goldar, tá, abrindo a caixa, o que temos aqui de acessórios, tá, cara, ele é uma figura com muitos acessórios, A começar, ele vem com duas cabeças extras. Vocês vão ver no close aí, do lado do vídeo. Ou desse lado, ou desse lado. Cada dia eu tô de um jeito, sou bipolar. Quando eu tô estressado e puto, vai tá do lado esquerdo. Quando eu tô bonzinho, vai tá do lado direito. Então vocês já sabem por que que muda aí. E eu tô falando sério. Tá? Vem com duas cabeças. Muito boas. Boca fechada. Mas ainda assim, puto. Dá pra você ver que ele tá com a cara puto. E a boca aberta. É quase que uma risada sarcástica, digamos assim, né? Tá muito bom. Ele tem esse estreco aqui, cara. Que na verdade, né? Eu não sei explicar, mas é igual o rabo dele. No fim dos ovos, é igual o rabo que ele tem em volta do pescoço. Então é como se tivesse uma bunda no pescoço. Eu não sei o que que é isso. Sem a continuação. Porque eu nunca vi ele sem capacete. Não sei se é uma peluge que ele tem no pescoço, algo parecido. Mas eu acredito que sim. Então ele tem duas cabeças. As duas estão ótimas, excelentes. Eu achava o Goldar da Hasbro muito bom. Com exceção das asas, que o meu principalmente caía demais. E muita gente reclamava da pintura, da pintura não, mas da cor do plástico dourado usado lá. Pra mim passava, não era horrível. Mas a cor usada nesse cara é muito foda. E o rosto que eu já achava bom lá, pra mim, cara, tá muito melhor nessa versão aqui. Ele tem um plástico translúcido, que passa aqui em volta, né, do capacete dele. Os detalhes do rosto, assombramento, pintura da boca, dos dentes. Cara, então pra mim, isso aqui tá muito melhor do que o da Hasbro. E vocês estão vendo aí, podendo comprovar, tá? O que mais que ele tem? Cara, tem coisas que tem aqui que eu não vou me lembrar, né, do que que era. Eu falei, porra, nunca mais assisti o Power Rangers. E tem coisas que eu assisto na infância que eu prefiro não reassistir. Pra achar que era bom, tá? Porque eu fui reassistir Cavaleiros do Zodíaco. E eu achei tão ruim que eu vendi minhas figuras. Então eu prefiro algumas coisas nem ver de novo. Porque eu sei que eu posso me arrepender. E o Power Rangers eu não assisti de novo, apesar que eu acho legal. Essas coisas meio Tokusatsu, né, que o pessoal fala. Eu já sou velhinho, não falo esse termo. Mas eu acho bacana aqueles monstros que você vê que tem um zíper aqui, que tem um cara lá dele. Cara, eu acho bacana, legal pra caralho. Mas eu nunca mais assisti, tá? Então tem coisa aqui que, sinceramente, eu não vou saber o que que é, tá? Mas aqui sim, isso aqui eu vou saber. São as moedas, né, dos Power Rangers. Elas estão aqui dentro, tem um baúzinho. Ele abre e fecha. Muito bem pintado, né, não tem pedras aqui em cima. É pintura verde. Poderia ser uma pedrinha, simulando, né, esse verde aqui. Mas é uma pintura, mas tá bem feita, não tem nada borrado. E dentro dá pra ver as moedinhas, né, e dá até pra identificar. Tá muito bem feita. Elas não saem, é moldada aqui no baúzinho, tá? Mas tá realmente muito bem feitinho o negócio, tá? Então, veio o baúzinho. Vou guardá-lo de volta na caixa, porque eu não sei qual o futuro dele. Vem o que não poderia faltar, óbvio, a espada. Tá bem presa aqui na caixa, inclusive. Cara, é um unboxing mesmo, tá? Eu só tirei realmente o Goldar, mas pouco mexi, o resto tá tudo preso aqui. Espada também muito bem feita. A mesma coisa que eu falo da caixa, eu falo da espada. Apesar da pintura estar excelente, a partezinha vermelha aqui poderia ser uma pedra transparente. Eu acho que ficaria bem legal. Olha os bem-te virregação lá fora. Mas eu acho que ficaria bem bacana aqui. Uma pedra transparente. Apesar que, como eu digo e repito, a espada está excelente, muito bonita. E muito melhor do que a outra versão dele. Tá dourado, bem bacana. A parte prata, prateada. Cara, não tem o que dizer. Agora, é um dos negócios que eu falei pra vocês, né? Que veio com ele. Mas eu não tenho, sinceramente, a menor ideia do que é. Não sei, cara. Não sei mesmo se está relacionado aos soldados de barro, as moedas, o poder, não sei, cara. Então, quem souber, me fala aí. Porque, sinceramente, eu não sei. Não quis ver vídeo de porra de gringo nenhuma pra tentar descobrir. Eu tô indo na raça aqui com o que eu lembro, tá? Que são essas pedrinhas. Ele vem em cinco dessas, né? E tem cinco moedas. Então, por isso que eu tô falando. Se está relacionado às moedas. Porém, ele tem a cor dos soldados de barro da Rita. De massa, né? Eu não sei o que que é. Vem cinco dessas. Então, quem souber, põe aí no canal. Não sei se vai mudar muita coisa, mas é por curiosidade mesmo. Vem cinco. Obviamente que ele é de plástico, né? Mas parece um objeto de cimento, né? A cor dele, a textura. Um negocinho azul pintado no meio, né? E a mesma cor dos soldados de massa da Rita. Então, por isso que talvez possa ser. Mas aí vocês me falam aí. Os mais aficionados a Power Rangers. Cara, eu sou muito trouxa. Eu gostava das partes de luta. Quando ia lutar mesmo o gigantão lá, o Megazord contra os monstros. Mas eu gostava daquelas historinhas. Que passava lá na Alameda dos Anjos, né? Que chamava. Que era uma academia. Eu nunca soube se aquilo era uma academia. Era uma escola. Era um bar. Que porra que era. Mas eu gostava daquelas historinhas que passavam lá, cara. E aí, o Rafa tá vendo no Netflix. E aí eu vi uma parte. Falei, puta, que historinha mais merda. Eu não lembrava que era tão ruim. Mas uma coisa que envelheceu bem. Que as meninas continuam gatas. Gatas, né? Com exceção da Ranger Amarela. Que infelizmente faleceu. Mas elas eram muito bonitas na época, né? Então, isso aí foi uma bola dentro, tá? O que mais que vem aqui? Ó, caso, caso você queira deixar o Goldar com as asas recolhidas, você usa esses dois trequinhos, ó. Então, você só põe nas costas dele como se você estivesse sem as asas aparecendo, né? É uma boa? Em que sentido que é bom? Parece aquelas matérias de esquerda aí. Seu celular foi roubado. Veja por que isso é bom. Porra, não. É bom pelo seguinte. Às vezes você não tem espaço pra guardar ele com a asa. Que é o meu caso aqui. A asa ocupa um espacinho bom. Somente se você deixar aberta. Então, no meu caso, eu vou... Caso eu fique com a figura, vai ficar com esses trequinhos aqui no lugar da asa. É a mesma cor. É exatamente igual as pontas da asa ali, né? Só que não tem, de fato, as penas aqui embaixo como se tivesse recolhida por algum motivo, tá bom? Então, vem esses dois trequinhos. E aí, vemos as mãos dele, né? Na minha figura, ele está com as duas mãos fechadas, tá? Então, ele vem com duas mãos fechadas. E fora as mãos fechadas, ele vem com mais três pares de mãos. Que são elas. Mãos. O que eu estou achando gozado, né? Ah, já me liguei. Então tá. Vem duas mãos. Semi abertas. Como se essa agarrando alguma coisa, né? É que a mobilidade do punho se dá extensão, flexão. Duas mãos para segurar a espada, aqui embaixo. Que também é extensão, flexão. E duas mãos para segurar a espada, que é lateralmente. Então, ele consegue segurar a espada para cima, né? Por conta dessa movimentação lateral. E isso eu acho uma baita sacada da Super 7, tá? Então, são esses pares de mãos. Eu acredito que, porra, tá muito, muito de bom tamanho, tá? Então, esses são os acessórios do Goldar. E é uma figura com bastante acessório, assim. Eu considero o que veio tá ótimo, né? Não vejo necessidade de vir muito mais que isso. E aí o Goldar. Como eu disse, a cabeça tá um show. Essa parte translúcida aqui do capacete tá muito legal. O traje dele, o que é mais bacana, né? Que o da Hasbro, é que o da Hasbro era um material feito numa cor dourada, né? Que nem chegava a ser dourado, tava mais pro amarelo que pro dourado. E era uma cor chapada, né? Nesse cara aqui, o dourado tem alguns tons. Então, dá pra você ver no ombreiro, ó. A parte externa aqui é um tipo de dourado. A parte interna é um dourado um pouquinho mais escuro. Algumas pedras verdes. Eu falei, se fosse pra... Os caras queriam fuder mesmo e fazer um negócio foda. Ia colocar tudo em pedra isso aqui. Umas pedrinhas translúcidas e colar aqui. Ia ficar do caralho. Tá? Mas não tá ruim. Veja bem. Não tô reclamando. Tá bacana. É só uma visualização, né? Do que poderia ser. Mas tá muito, muito bom. Por baixo aqui do traje, dá pra ver aquele outro traje vermelho dele. Que ele tem amarrotado, né? Com vincos da roupa. Tá bem legal também. Embaixo dos braços também tem uma textura diferente. Cara, ó. Aqui atrás temos o rabo dele. O rabo não sai, tá? Ele não vem com outros modelos de rabo pra você colocar. Então ele vai tá sempre aqui enrolado atrás da bunda dele. Ele não vai sair. As botas tão bem feitas, pintadas. O couro aqui simulando um couro, né? Prendendo ela lateralmente. Cara, tá uma figura realmente muito bonita. Muito. Pra quem é fã de Power Rangers, né? É quase que imperdível esse cara. Eu sou fã de monstro, na verdade, né? De Power Rangers. Eu sou fã de monstro. Cara, desde criança, eu sempre fui apaixonado por ele por monstro. Boneco de monstro, filme de monstro, o que fosse. Então eu peguei ele por isso. Porque é um monstro que eu acho bacana. E pra quem gosta, é um prato cheio. Um prato cheio mesmo. Tá? As asas tão muito bonitas. Eu sinceramente não lembro como era o da Hasbro. Acho que tem review no canal. Quando eu tive o meu. Mas as asas tão muito bem feitas. A textura das penas. Atrás tá bem legal. A peluge do macaco aqui em cima, né? Se fundindo com a pena. Tá bem bacana mesmo. Cara, visualmente, tá uma figura bonita. E imponente, cara. Ele é alto, tá? Depois eu vou medir pra vocês aí. Mas ele é uma figura alta. Falo pra vocês aí, ó. A minha mão é uma régua, hein? Ela não erra. Ele tem praticamente 21 centímetros, né? Do pé até a pontinha do chifre aqui. Da cabeça, tá? E tem um protetor de saco. Pra levar umas bicudas aí de Spur Hand. Pode bater à vontade. O cara tá bem legal. E o rosto dele tá muito foda. Não sei qual que eu prefiro, não. Os dois estão muito bons. Tanto esse aqui, eu não sei nem onde foi. Tanto ele gritando, quanto ele de boca fechada. Os dois estão ótimos. Articulações. Gente, o Super 7 não tem grandes tradições de fazer figuras mega articuladas. Nunca teve, viu? Pelo menos de tudo que eu tive de Super 7, eu não tive nada que eu fale. Nossa, é quase um figure art. Mas é quase um, sei lá, um revoltec de articulação. Nenhum chegou nem perto. E aí junta-se o fato do cara estar de armadura. Já viu alguém real usando uma armadura que consiga se mover decentemente? Igual uma dançarina de break da Austrália? Não, você não vai ver. Então, é o caso desse cara. Juntou a Super 7, que não tem grandes tradições com articulações, com uma figura de tal de armadura. A gente já viu isso em várias outras linhas e coleções. O próprio Guts da Figuarts mostra, tudo bem que foi uma figura porca, mas mostra como é difícil você fazer belas articulações em figuras com armadura. Mas vamos lá, vamos mostrar para vocês o que ele tem. Cabeça. Baixa e cima. Não vai muito por conta desse trequinho aqui. Giro de cabeça. Aí gira normalmente, sem problema algum. Ombro. Cara, ele vai mais que 90 graus, tranquilamente. Giro, deltoide, tronco, deltoide. Para quem não... É que, puta, eu sou formado em educação física também. Então, algumas coisas me vêm mais rápido da cabeça. Mas, para quem não está habituado, né, para quem não treina principalmente, deltoide nada mais é do que o ombro, tá? Então, ombro, tronco, bíceps, o braço aqui. Ombro, também tem uma articulação separada. Articulação única no cotovelo. E aí, infelizmente, ele não vai mais que isso, né? Não chega nem a 90 graus. Principalmente, por quê? Porque é a única articulação e porque tem armadura. Extensão, flexão de punho, giro de punho. Uma coisa bacana no Super 7, que eu acho uma articulação boa, é essa aqui, ó. No peitoral. Então, extensiona, flexiona, jogo lateral, giro aqui no peitoral. Na cintura, também tem um giro, tá? Pernas abrem totalmente. Essa parte de plástico lateral ajuda na abertura, né? É mole, né? É maleável e tem uma abertura também. Então, cara, vai quase tudo. Tem o giro aqui em cima da perna. Giro de joelho. Flexão de joelho, 90 graus. Extensão, flexão do pé. Jogo lateral do pé, que aí sim é uma articulação que eu considero importantíssima e ele tem. Tá? Essas são as articulações do Goldar. É uma figura bacana, né? Pra quem quiser, pra quem tiver fazendo os Ultimates aí, dos Power Rangers. Sagat, dá pra mesclar com o Rasbo? Dá, dá. Tudo é possível. Mas a escala eu acho que vai ficar bem fora. Eu não... Pra quem se liga em escala, não recomendo. Ele é bem grande mesmo. Se você colocar aqui o... Eu acho que o Goldar da Rasbo tá pequeno. Eu acho que o ideal de um Goldar teria que ser entre o da Rasbo e esse. O meio termo aí. E esse aqui, pra pôr com o Rasbo, eu acho que ele vai ficar muito grande. Então, eu não acho que vai ficar bacana não, de verdade. Mas, aí é a coleção de cada um. Eu não me importo muito que esse lance de escala, de misturar assim. Eu não tenho. Mas eu sei que tem gente que não gosta, né? Vai ficar grande, que é um monstro grande também, mas... Eu acho que vai passar um pouquinho aí. Se você levar a risca ali e ver o que você via na série. O que você tá vendo nos seus bonecos, ele vai passar um pouquinho. Nota. Cara, eu não sou de dar nota não, mas eu acho que merece um 8. Muito, tranquilamente. Acessórios bacanas. Itens legais. Cara, visual, matador. Eu acho que assim, mesmo... Ah, esqueci de falar das artificações da Asa, mas vocês vão ver aí no videozinho. Vocês devem ter visto no Zoom aí. Mas eu acho que mesmo, né? Pela tradição da Super 7 e pela fato de estar armadoura, tem algumas coisas que poderiam terem sido, né? Melhores, solucionadas pra que ele tivesse uma amplitude um pouquinho maior de movimentos. Principalmente no cotovelo, ó. Que é muito pouco. Porque pega as duas partes da armadura. Pô, isso aqui era facinho de resolver, né? Um recorte a mais ali já resolveria. E no joelho, também, ó. Pelo mesmo fato, pega na armadura. Então também é algo que poderia ser facilmente resolvido. Então, só por conta disso mesmo. Hora de visual, de tudo. Eu achei uma baita de uma figura, tá? E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um tete a tete aí com vocês. Gosta do canal? Gosta do Sagate? Mesmo eu sendo um grandissíssimo filho da puta? Deixa o like. Se inscreva no canal. Isso aí, cara, é um presente pra mim. Cada inscrição que aparece aqui pra mim, cara. É um canal pequeno. Então, aparece uma, duas, três por semana. Às vezes quatro, cinco, depende. Eu fico feliz pra caralho. Então, muito obrigado a todos que me seguem e que continuam seguindo, ainda que não escrevam, não comentam. Mas deixa o like lá, já dá uma força do caralho. E é isso aí, molecada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fico por aqui. Fiquem com Deus. Até o próximo. Fui.